Neste vídeo eu vou ensinar pra você o passo a passo de como você pode usar o seu osciloscópio como moeda de troca para trocar por um novo Rigol ganhando até mil reais de desconto. Tá curioso? Fica até o final desse vídeo que tá simplesmente show de bola. Beleza? Vamos nessa! Meus queridos, o programa Oscilotroca da Rigol Technologies consiste em você usar o seu osciloscópio como moeda de troca para trocar por um novo Rigol ganhando até mil reais de desconto. É isso mesmo. Se você tem um osciloscópio da FNIRS, da MINIPA, da HANTEC, tá? Ou outras marcas, você pode enviar o seu osciloscópio no programa Oscilotroca para a Rigol e ganhar até mil reais de desconto se ele estiver operante, se ele estiver funcionando, tá? E se ele não estiver operante, se tiver qualquer tipo de defeito, ele pode valer até 500 reais de desconto. Ou seja, já pensou em você usar o osciloscópio que tá aí na sua bancada e você trocar por um Rigol top de linho DH800, 900 ou outros osciloscópios da Rigol? Pois é, essa oportunidade de você ganhar esse descontaço da Rigol no programa Oscilotroca vai até o dia 1º de julho. E ainda tem mais uma notícia maravilhosa para vocês, tá bom? Então, para aqueles que participarem do programa Oscilotroca e efetivarem a troca do seu osciloscópio, então, por exemplo, tenho aqui o meu FNIRS 1014, vou trocar por um novo Rigol, ganhei mil reais de desconto e vou adquirir um DHO 802. Fechou o ciclo, fechou ali a aquisição do seu Rigol no Oscilotroca, você vai concorrer, pessoal, a um Powerbank espetacular da Ugreen, de 145 watts, 25 mil miliampere. Olha só que espetacular. Valor estimado desse Powerbank aqui, gente, cerca de 600 reais. Então, para todo mundo que participar do Oscilotroca da Rigol até o dia 1º de julho, vai concorrer a esse Powerbank e a gente vai sortear aqui no Eletrônica Fácil. E aí você deve estar se perguntando, pô, professor, mas quais são os benefícios de você participar do Oscilotroca? Gente, você vai economizar na troca por um novo osciloscópio, né, o seu osciloscópio atual, por um novo espetacular da Rigol de 12 bits, de resolução vertical, decodificação de protocolo, touchscreens aí da HDMI e muito mais. Você vai ter um instrumento altamente atualizado, você vai ter suporte no Brasil, porque quando você adquire nos distribuidores Rigol, Raiz, RCBI, RioLink ou Rindac Componentes, você tem suporte direto no Brasil e 3 anos de garantia, garantidos pela Rigol, e automaticamente você também trabalha com consumo consciente, porque você está trocando o seu equipamento por um novo Rigol, e a Rigol irá descartar o seu equipamento de forma consciente e da forma correta para não agredir o meio ambiente. Quais são os passos, então, galera, para você participar do Oscilotroca? Muito simples, fácil e prático. Passo número 1, clica no link aqui da descrição do vídeo e acessa a rigolbrasil.com.br. Oscilotroca. Passo número 2, você vai clicar no botão participar, vai preencher todo o formulário de inscrição. Passo número 3, você vai gravar um vídeo com até 2 minutos de duração, mostrando o funcionamento do seu osciloscópio atual aí na sua bancada, que você vai trocar por um novo da Rigol, beleza? E se ele está inoperante, vai fazer um vídeo também mostrando qual pode ser o tipo ali do defeito, o que não está funcionando, o que não está performando ali no seu osciloscópio atual, vai mandar junto no formulário, automaticamente, então, no passo número 4, vai enviar esse formulário e a equipe da Rigol Technologies vai entrar em contato contigo já para fazer todos os processos do Oscilotroca acontecerem de forma maravilhosa e sensacional, para que você possa, então, ganhar até mil reais de conto na troca do seu osciloscópio por um novo da Rigol Technologies. Gente, aproveita essa oportunidade, porque até o dia 1º de julho, e ainda pode concorrer a um Power Bank maravilhoso da Ugreen, 145 watts, 25 mil miliampere. Está simplesmente top de linha. Não é verdade? Se você tem alguma dúvida ou pergunta, clica no link aqui da descrição do vídeo, beleza? Vai lá para o site da Rigol, lê toda a página com muito amor e carinho, ou também deixa aqui no campo de comentários, que tanto eu, o professor Rodolfo, como a equipe da Rigol vai responder todas as suas dúvidas, para que você possa ficar com dúvidas 0000, e então participar desse programa, que é inovador e único aqui no Brasil e também no mundo. Pode ter a total certeza. Fechou? Aproveita essa oportunidade e não deixa ela passar, porque depois do dia 1º de julho, acabou. Ficou no link da descrição, participou do Oscilotroca, te vejo lá em 3, 2, 1, e também para você concorrer ao Power Bank maravilhoso. E vamos para cima!